Tudo que eu queria agora Era roubar teu beijo Ter você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mais tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Minha cama está vazia sem você do lado Sinto um beijo à noite e me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho lembrando um sorriso Seu olho é castanha, tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica mais tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica mais tem eu Que o seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Tudo o que eu queria